Ô, pessoal da página do Francis Lopes, né, que é o Mano Novo, diretamente dos estúdios aqui da Nativa. Ei, beleza, né? Aqui na Avenida Paulista, hein, cara? Mas pra todo o Brasil, né? É pra todo o Brasil, não tem aparelho, não. Primeiro lugar de audiência na madrugada. E aí, galera, fãs do Francis Lopes, ó, um beijo pra vocês aí, liga na Nativa, vamos bater papo aí na madrugada e dia 24 no Bailão. Tá certo, dia 24, lá na 9 de julho, né? É, na 9 de julho, número 1100, tá bom? E tem galinhada de graça, viu? Vou deixar pra almoçar lá, viu? Tá bom na hora. Legal, legal, legal. E aqui nós temos o Dantas, né, Dantas? Pô, estamos juntos, vamos pra galera aí. É, dia 24, estamos juntos. Estamos juntos lá, dia 24. É, velho, então. Isso é Nativa.